Oi pessoal, no status de hoje trago uma pessoa super especial. Ela é jornalista, ela é minha amiga e minha mentora. Estou falando de Rafaela Daros. E a nossa comunicação hoje vai ser assertiva. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre os vícios de linguagem e como se comunicar melhor. Né, Rafa? Pois então, Ali. Vamos começar com os vícios. Né, seja bem-vinda ao nosso programa. Que bom te ter aqui no status. A brincadeira do Né é porque é um vício que eu possuo ainda. E que a gente tem que trabalhar muito. Mas além desses vícios, a Rafa vai nos dar muitas dicas de como melhorá-los. Mas antes disso, Rafa. Conta aí pra quem não sabe um pouquinho da tua trajetória, da tua história. E do que tu estás fazendo hoje. Obrigada, Ali, pelo convite. Por estar aqui conversando com vocês. Comecei minha trajetória como jornalista há 17 anos atrás. Eu fiz a faculdade. Fui fotógrafa por 5 anos. E dentro da faculdade fazendo, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com o áudio. Com o rádio, principalmente. Então, me encaminhei pra isso. Trabalhei em rádio durante 12 anos. E chega um momento na vida da gente que dá aquele estalinho. Quero fazer algo diferente. Quero fazer algo novo. E trabalhar com a comunicação. É o que eu sei fazer. Não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar com a comunicação. E durante a pandemia, eu fui fazendo algumas lives. Alguns cursos online. E eu disse, por que não continuar com isso? Então, em dezembro de 2021. Eu pedi demissão de onde eu trabalhava. E dei início, então, a esse lado empreendedor. Muitos dizem, ah, que bacana. Empreendedora da comunicação. Isso mesmo. Empreendedora da comunicação. E tô trabalhando como mentora de comunicação. Auxiliando as pessoas a conversar melhor. A falar mais. A desenvolver melhor a arte de comunicar. Durante esses 12 anos que eu trabalhei ali em rádio. Eu percebi o quanto as pessoas têm esse problema de falar em público. Ficam nervosas. A mão sua. Dá aquele frio na barriga. Aquele tremor. E que a gente pode acabar com isso. Ou pelo menos minimizar essa situação. Trabalhando algumas técnicas. E é isso que eu faço a partir de agora. Ajudar as pessoas com algumas técnicas. A melhorar a sua comunicação e a sua desenvoltura. Ela é muito humilde, né? Quando fala que só sabe fazer isso. Ela só sabe ajudar as pessoas. A servir as pessoas a se comunicarem melhor. E vocês repararam que em todo esse discurso dela, ela não falou nem um né. Eu reparei. Então, a Rafa, ela acabou sendo a minha mentora. Porque quando ela entrou pra este ramo, eu também a procurei. Disse, me salva. Eu vou ser mestre de cerimônia. Eu estou fazendo programas. Eu preciso me comunicar melhor. Eu tenho que ser assertiva. Eu tenho que chamar a atenção do público. Eu tenho que saber olhar na câmera. E hoje eu estou aqui onde estou também, por parcela da Rafa Daros. Rafa, é legal, né? Que bom te ver assim. E é muito bom ver as pessoas assim, realizadas. Eu auxilio vocês. Mas, se vocês não vão lá, fazem os exercícios. Se colocam personalidade naquilo que fala. Fala com maestria. De nada adiantaria o que eu falaria. Eu falaria. Então, é bem importante o meu trabalho. Mas, em consequência, o resultado de vocês. É verdade. Eu adoro ela. Rafaela, vamos falar sobre vícios de linguagem. Vamos. O que que tu está hoje com as tuas lives querendo transmitir com os vícios? E as dicas pra gente abolir isso? Vai lá. Ali, é bem importante falar sobre isso. Porque as pessoas, elas falam muito o né, o então. Mandam áudio. E a primeira frase é, olha só. A gente não olha nada em áudio. Né? Então. Pois então. Hum. A gente fica... Hum. São maneiras que a gente tem de dar um tempo e captar a próxima frase. O que que a gente quer falar na frase seguinte? Então, a gente faz esses vícios. Esses termos. Essas expressões. Pra gente poder pensar. Além disso, também a gente usa muitos vícios de linguagem quando a gente não está preparado. Principalmente quando a gente tem que falar no improviso. A gente começa então, né? E a gente vai fazendo isso por quê? Porque a gente precisa pensar o que vamos falar. O né, principalmente, é um vício muito utilizado pelas pessoas. Por quê? Ele afirma. Automaticamente, quando eu digo, o dia está bonito, né? A pessoa com quem eu estou falando, ela vai balançar a cabeça. E vai responder com o né. E vai concordar comigo. Então, o né, a gente chama de vício de afirmação. Quando eu quero que a pessoa que eu estou perguntando, ela diga sim pra minha resposta. Automaticamente, eu vou colocar o né no final da frase. São vícios que eu digo sempre pras pessoas que fazem mentoria comigo. Tu não vai tirar de um dia pro outro. É muita prática. É se policiar. É se ouvir muito. Gravar muitos áudios e ficar ouvindo. Olha ali, ó. Falei né aqui. Falei né lá. E automaticamente, pensando, vai conversando e vai dizendo, não posso falar né, não posso falar né. E vai indo. Com o tempo, às vezes eu digo assim, pode ser que tu não tire tudo, mas tu vai amenizar. Vai, com certeza. A gente já fez vários exercícios, eu e tu, de policiamento, de treino, de se olhar em câmera, de repetir. Exato. E a gente vai melhorando, com certeza. Com certeza. A gente tem muita vergonha de mandar um áudio pra alguém e ouvir de novo. Ou, quantos não tem vergonha de fazer um stories e se olhar. Não, a gente tem que se olhar. Porque é ali que a gente vai captando os nossos erros. É ali que a gente vai melhorando. A gente vai se monitorando. E ninguém melhor e mais autocrítico do que nós mesmos. A gente mesmo. Então, não precisa os outros dizer o que nós temos que melhorar. A gente já percebe e vai indo. Então, sim. Mandou áudio pra amiga? Ouve. Mandou áudio pra outra pessoa? Ouve. Fez um stories? Olha. Não gostou? Deleta, faz de novo. Assim a gente vai aprendendo. É. E depois que a gente se torna crítico nessa questão de aprender um pouco mais sobre comunicação, a gente percebe muito mais o erro e a falha dos outros e da gente mesmo. A gente vai tendo um ouvido mais técnico. É. Eu também tô muito crítica já comigo. Eu fico assim me policiando. E mesmo assim sai né pra caramba. Claro. Eu também falo né às vezes. Porque é uma vida toda falando os vícios de linguagem, os termos. Por que que de uma hora pra outra a gente vai abolir eles? Não. Mas a gente vai. Se antes eu falava 20 né às vezes, hoje eu falo 10, vai diminuindo. Como tu vê que tu tá falando 2 e tá tudo bem. Agora vamos falar sobre outro assunto que eu acho assim mágico na comunicação. Comunicação assertiva. O que a gente acerta, o que a gente erra e de que maneira a gente pode focar na venda de um produto ou na transparência de uma comunicação, na realidade dela, na pessoa sentir o que a gente quer transmitir. Rafa, tu tem bastante mentoria sobre isso né? Tenho. As minhas mentorias elas são focadas em comunicação assertiva e persuasiva. É a mesma coisa? Um pouquinho de cada. A comunicação persuasiva é aquela onde eu converso com a pessoa olhando no olho, fixando o meu olhar, querendo passar a minha informação, a minha mensagem de uma maneira bem persuasiva. Uma maneira brava? Não. Uma maneira elegante, com uma voz bem posturada, mas bem persuasiva. Tendo certeza daquilo que eu falo. A assertiva, só pra complementar, essa persuasiva é como se desse a credibilidade do assunto? Exatamente. Entra mais pra negócios? Autoridade. 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 Tá. Aliás, em toda a minha comunicação eu tenho que mostrar autoridade, mas a persuasiva ela é mais colocada em negócios, fechamento de negócios, fechamento de projetos. Ótimo. Já a assertiva, ela é mais carinhosa, mais meiga. Ela vem com mais simpatia, com um olhar mais doce, com uma postura mais... Quando a assertiva eu fico mais reta, a persuasiva, desculpa, eu fico mais reta, a assertiva eu me coloco mais junto com a pessoa. Se eu estou conversando contigo e tu vai dobrando o corpo, eu também vou indo junto. Isso faz com que a gente se conecte mais. Entre numa sintonia. Entre numa sintonia de comunicação. De comunicação. Ai, tô ficando boa, né? Então assim, Ali, a assertiva e a persuasiva, sim, elas são muito parecidas, mas a persuasiva impõe mais, mas impor de maneira elegante, sempre digo isso. E a assertiva, ela vem mais carinhosa, mais maternal. A persuasiva disse, ao contrário da agressiva, né? Muito. Não pode ter essa relação. Não. E quando tu fala sobre essa comunicação, é bom salientar que as tuas mentorias entram bastante pra área profissional dos negócios, principalmente da área comercial e de gestão de pessoas. Isso. E a assertiva vem de uma área, por exemplo, como a minha, que eu quero me comunicar. Fecha isso que eu tô te perguntando? Fecha, fecha. Trabalho com a mentoria pra negócios, colaboradores que querem melhorar a sua comunicação na hora de fazer a venda. O próprio proprietário do estabelecimento quer melhorar a comunicação pra vender os seus produtos. O pessoal que trabalha nas vendas. Olha, preciso falar melhor pra conseguir conectar mais as pessoas. Quem vai fazer um podcast. Tem muitos estudantes me procurando porque vão se formar e precisam apresentar o TCC. Então, fica muito nervoso. Rafa, preciso de uma ajuda. Tem gente também me procurando porque quer trabalhar mais no digital. Como que a gente trabalha mais no digital? O digital, ele é captar muito mais a tua voz e a tua imagem. Então, também auxiliou as pessoas a se posicionar melhor no digital. E dentro também das mentorias, ali eu trabalho a parte da escrita. Porque a gente trabalha muito com a comunicação escrita do WhatsApp, de conversar com os nossos clientes por meio do Instagram, do Facebook. E muitas vezes a gente come palavras, a gente escreve TBM, a gente não bota vírgula no lugar certo. E isso também deixa de ser uma comunicação assertiva. Porque no momento que eu não escrevo bem, eu não passo autoridade, eu não passo assertividade para aquilo que eu estou falando. Então, escrever, falar e se posicionar bem é o conjunto da comunicação. Foi ótimo tu ter comentado sobre isso. Porque eu há anos venho pegando os meus filhos, desde que existe o celular deles e o WhatsApp, que eu não queria receber mensagem deles com palavras abreviadas. Ótimo. E graças a mãe e pai chatos, hoje eles escrevem super bem o WhatsApp. Mas eu pego comunicação entre amigos, entre eles próprios, que eu não consigo às vezes decifrar o que é a palavra. Ótimo isso que tu falou. Porque eles vão crescer. Essa geração vai ser os novos, futuros, empreendedores, médicos. Com certeza. Pessoas de nome que não vão conseguir se comunicar bem, talvez, nesse quesito. É bem importante. Recentemente eu fiz um curso para um grupo que trabalha numa empresa e eles disseram que tem bastante dificuldades porque eles conversam muito por e-mail. E tem muita dificuldade porque eles escrevem por e-mail aquilo que eles escrevem no WhatsApp. Tudo resumido, uma palavra, uma linguagem menos formal. E isso é bem importante. Porque quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar, que a gente trabalha em algum local, a gente está levando o nome da nossa empresa à frente. Então é muito importante que a gente se mostre e seja personalizada a nossa comunicação mediante aquilo que a gente está falando. Bom, eu tenho certeza que isso não vai mudar, né, Rafaela, para um grande número de pessoas. Mas aquele que assistiu essa entrevista e que seguiu a Rafaela vai se dar por conta que há tempo de melhorar a sua comunicação dentro da área profissional e pessoal também. Sempre há tempo. E eu digo sempre que comunicação não é dom, é muito treino. É verdade. Porque eu sempre me comuniquei muito bem, mas eu não tinha a teoria e a prática de saber comunicar bem. E aí quando eu juntei a vontade de falar, né, com a vontade de aprender e a técnica, a gente acabou se acertando. Vem esse resultado. E aí eu copio ela, que eu falava pelos cotovelos, assim como ela na infância, né, sempre se diz que falava pelos cotovelos. Eu também falava pelos cotovelos, comendo milhões de palavras aqui no meio. E a gente acaba se policiando a se comunicar melhor. Com certeza. A gente vai treinando muito, pensando como que a gente vai falar, naquilo que a gente vai falar. E eu digo sempre, tenha sempre em mente o teu roteiro. Porque quando tu tem um roteiro daquilo que tu vai falar, as palavras vão saindo naturalmente. Tu não vai falando os vícios de linguagem. Verdade. Tu não vai se perdendo na tua comunicação. E tu vai passando autoridade, que é o objetivo de tudo. Deixa eu falar sobre uma prática minha, que eu aprendi com a Rafa e eu acho que é válido. Quando a gente tem um roteiro, por exemplo, mestre de cerimônias, que a gente tem que seguir um roteiro, eu estudo muito aquele roteiro. Então, eu tô com a minha cabeça preparada pra falar aquelas palavras. Agora, quando eu faço um status, que eu recebo um roteiro, que a gente tenha uma base do que vai falar. E eu sozinha, dentro do carro, ou na hora que eu estou estudando e digo, não, 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 fico falando comigo mesma. O que eu vou dizer? Eu não preciso do roteiro, porque eu já incluí as palavras que eu quero agregar pra esse momento. E aí funciona também, né? Funciona. É uma maneira de treinar. E é muito mais natural. Claro. Porque você guia um roteiro pronto. De palavras que tu não tá habituada a usar também. Exatamente, de palavras que não foi tu que escreveu. É. E aí, em momentos mais informais, tu entende o assunto, entende a demanda e fala do teu jeito. Fica muito melhor. É verdade. Tem uma pergunta aqui que eu tenho que fazer pra ti que está no meu roteiro. Que é, o que é power posing? O que é isso, Rafaela? Power posing. Essa é uma novidade? Ela foi um estudo feito há alguns anos atrás, de uma psicóloga, que ela captou pessoas que tinham muito medo de se comunicar mediante um público, de falar pra uma câmera, de falar pra outras pessoas. E ela entendeu que quando as pessoas fizessem alguma pose de um super-herói, por alguns minutos, elas liberavam hormônios que trazem felicidade, que trazem empoderamento. Então, pensando aqui nós mulheres, a mulher maravilha, a gente coloca a mão aqui na cintura por dois minutos antes de entrar pra falar com o que a gente quer, pra um cenário, e automaticamente a gente libera substâncias que trazem felicidade, que trazem bem-estar, e fazem com que a gente se sinta mais autoritário, mais confiante. Autoritário de uma maneira de autoridade. Eu sei do que eu tô falando, eu vou lá e vou arrasar. Essa é a power pose. E faz um sucesso, e eu convido você a fazer. Então, antes de falar com alguém que tá muito nervoso, vai lá, pensa em alguém que você gosta dos super-heróis, faz a pose dele dois minutos antes e arrasar. Ela já fez isso comigo, eu lembro, e funciona. Falando em fazer isso comigo, vamos falar sobre algumas, rapidamente, alguns exercícios que te ajudam na comunicação, na articulação. A Rafa me deu um livro de mentoria que eu estudo e faço até hoje, cada vez que eu inicio um programa ou um mestre de cerimônias, que são os exercícios com a boca, vocais, de respiração. Rafa, passa rapidamente pra gente alguns básicos que ajudam a pessoa a empoderar a voz, a manter a respiração, aquela questão assim da firmeza do falar. Primeiro de tudo, trabalhar bem a respiração. Esse é o primeiro exercício, inclusive, né, Ali? É trabalhar bem a respiração, respirar bem fundo, porque quando a gente trabalha bem a nossa respiração, a gente se acalma e mantém o foco naquilo que a gente quer falar. Trabalhei minha respiração, eu quero melhorar a minha voz, quero articular bem as palavras, quero abrir mais a boca pra que essas palavras saiam melhor. Então, a gente pode fazer exercícios de destrava-língua, a gente pode fazer, que é um exercício que abre bem a boca, tem que fazer bem com as pequenas nos lados. É, eu fiz vindo pra cá. Isso, fazer bastante isso. Fazer outros exercícios que deixam a voz um pouquinho mais encorpada, que é o... É o J e o V, né? Isso. É o V e o J. Sempre com o biquinho. É, e o J. Às vezes os alunos dizem assim, eu não vou fazer isso, que ridículo. Sim, faz, dá resultado. Eu só fiz porque era eu e ela na aula. Vai fazendo enquanto tá tomando banho, enquanto tá escovando os dentes, tá se arrumando, pensando na roupa que vai colocar, vai fazendo. É verdade. Sempre fazer de manhã, porque auxilia pra tua fala durante todo o dia. Ele engrossa, né, ele dá um grave, mais encorpada. Dá pra fazer um outro exercício que é bem legal também, que é o muá. Ele abre bem. Muá. Abre bem aqui toda essa região do maxilar. Deixa a voz mais encorpada. E eu sempre digo, falem sem ter feito os exercícios. E depois falem feito o exercício. Faz toda a diferença. Faz diferença, faz, eu já peguei na prática, é bem diferente. E pra gente encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso, que eu vou encerrar pra vocês. Porque eu e ela vamos continuar aqui te acolando. Isso aí. Fala quem quer fazer mentorias contigo, quem tem interesse de aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Aonde te acha, onde te procura e de que forma tu estás dando as tuas mentorias. As minhas mentorias, elas são feitas de forma online ou presencial, como você preferir. E pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. O meu arroba do Instagram é rafa.daros. Ou no Facebook, rafaela.daroscomunicação. Vai ser um prazer te ajudar a te comunicar melhor. Não percam essa oportunidade. Ela é ótima e eu indico. Rafa, muito obrigada por ter vindo ao Status, trazer um pouquinho do que tu sabe. Só aquele pouquinho que tu sabe fazer, né? Que é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Te agradeço de coração e convido a todos a assistirem esse programa que tá bárbaro. Um beijo. Obrigada a todos e até o próximo Status. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.